Item número 7. Processo 48.500.6208.2013-51. Recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo interposto pela Companhia Brasileira de Alumínio, CBA, em face do despacho número 1056-2016, emitido pela Superintendência de Regulação do Serviço de Transmissão, SRT, que indeferiu o pleito da recorrente de não cobrança pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, da ultrapassagem ocorrida no ponto Cabreúva 440KV, em agosto de 2013, e deu outras providências. O relator é o diretor André Peptoni da Nóbrega e o relator do voto vista, doutor Tiago de Barros Correia. Na 41ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria, realizada em 1º de novembro de 2016, pedi vista dos autos do presente processo para melhor formar meu convencimento sobre a questão. Adoto como relatório constante da decisão que concedeu efeito suspensivo pelo diretor-geral, o qual trago a colação a seguir. Trata-se de recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo interposto pela Companhia Brasília de Alumínio, a CBA, em face do despacho 1056-2016, da SRT, pelo qual foi indeferido o pleito da CBA de não cobrança pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, da ultrapassagem ocorrida no ponto Cabreúva 440KV, em agosto de 2013. A CBA pleiteia suspender a decisão zerada pela SRT no despacho 1056, mediante a qual foi determinado o pagamento de R$ 33.373.559,61, motivado pela cobrança retroativa de adicionais de encargo de uso do sistema de transmissão, EUSTE, e de ultrapassagem de demanda, ocorridas a partir da publicação na Resolução 399, do ano de 2010, em até três ciclos tarifários, com valores atualizados pelo Índice de Atualização da Transmissão, IAET, até a decisão final do colegiado a respeito do pedido de afastamento da cobrança de ultrapassagem da demanda ocorrida no ponto Cabreúva 440. Em breve síntese, a unidade de consumo da CBA no município de Alumínio, São Paulo, é conectada à rede básica por meio de dois pontos de conexão, Cabreúva 230 e OESH 440. Diante dessa particularidade, duas conexões associadas a uma única unidade consumidora, a data e dada a condição de consumidor livre, a recorrente questionou pela Donacional do Sistema Elétrico, a ANEL, sobre o tratamento a ser conferida a unidade consumidora cessante da rede básica com duas conexões. O ANS propôs, e a ANEL concordou, por meio do Ofício 212, de 2003, que a apuração do montante de uso do sistema de transmissão associado aos dois pontos de conexão fosse realizada de forma agregada, de maneira que, em caso de remanejamento de carga em montantes previstos, previamente acordados, a recorrente ficaria isenta do pagamento de adicionais de URST e de ultrapassagem de demanda por ponto isolado. O operador destacou que a forma sugerida de apuração se assemelhava à que ela aplicava as concessionárias de distribuição nos termos do artigo 15 da Resolução 281, de 1999. Segundo informou o ANS, no início do ciclo tarifário de 2003-2014, o operador, ao efetuar a revisão de seus processos convistos a definir o novo sistema de administração e apuração da transmissão, o SAT, constatou que o procedimento de contabilização desses pontos de conexão de forma conjunta deveria ter sido alterado para forma individual desde 23 de outubro de 2010, tendo em vista a publicação da Resolução Normativa 399, que revogou o artigo 15 da Resolução 281. Assim, a partir do início do ciclo 13-14 e a apuração de agosto de 2013, tendo como base as medições de julho de 2013, o ANS alterou o seu procedimento e passou a contabilizar os valores medidos nos pontos de conexão da CBA de forma individual e iniciou um processo de recuperação das medições ocorridas desde a publicação da Resolução 399, com o intuito de verificar possíveis ultrapassagens ocorridas de acordo com o novo procedimento. Por conseguinte, o ANS recalculou os montantes de uso do período de abril de 2010 até julho de 2013 e impôs à CBA a cobrança acima referida, confirmada pela decisão do despacho 1056. A CBA elenca as razões pelas quais entende que a decisão da SRT deva ser reformada. A primeira reside no teor literal do artigo 15 da Resolução 281, o qual alude expressamente a concessionária ou permissão de distribuição, ou seja, a norma não poderia ser aplicável ao consumo do livre. E o ANS e a ANEL jamais enquadraram a CBA no artigo 15 da Resolução. Na nota técnica 9109, que instruiu a audiência pública 45, que fundamentou a edição da Resolução 399, a discussão afeta a ultrapassagem de demanda ficou circunscrita a concessionária de distribuição. E no voto condutor que aprovou a Resolução 399, o diretor relator ressaltou explicitamente a preservação da regra de ultrapassagem de demanda para unidades de consumidores e centrais de geração. Ou seja, deixou claro que tal normativo não cuidava de regra de ultrapassagem para centrais de geração a unidades consumidoras. E, 5, a precedente do caso, o processo administrativo 48500-005292, de 2007, em que se discutiu a cobrança de ultrapassagem de demanda feita pela S. Eletropaula, a Companhia Metropolitana de São Paulo, que é o metrô. Quando dado o vazio regulatório existente à época da ocorrência de ultrapassagem de demanda. A diretoria do ANEL, nos termos de espaço de 1976, decidiu não autorizar a cobrança de ultrapassagem de demanda feita da Eletropaula, ou destaque-se que a concessionária recorreu e foi novamente vencida. Em resumo, a CBA sustenta que o entendimento da diretoria revela que a resolução 399 constitui norma geral e abstrata, que qual não é aplicável a toda e qualquer caso de ultrapassagem de demanda, tampouco a caso de unidades consumidoras com mais de um ponto de conexão de rede básica, e que existe uma lacuna regulatória para tratamento de unidades consumidoras com mais de um ponto de conexão na rede básica. A por fim, a recorrente alega ainda, afrontou o princípio constitucional da irretuabilidade, na medida em que, uma vez que o INS praticou a apuração agregada dos montantes de uso da CBA por mais de 3 anos, contados a publicação da 399, para depois promover a reapuração segundo o critério isolado por ponto de conexão, essa ficou impedida de ajustar seus montantes de uso para evitar a cobrança de ultrapassagem de demanda naquele triênio. Cabendo observar que, após o INS ter, em setembro de 2013, passado a adotar a apuração individualizada, a recorrente não mais incidiu em ultrapassagem de demanda. Esse é o relatório do voto visto. Em relação à fundamentação, nas avaliações feitas pela SRT e a Procuradoria Federal, acostadas aos autos, sobressai o entendimento de que a faculdade de a CBA fazer os remanejos na forma que fazia decorria da aplicação analógica do artigo 15 da Resolução nº 281, a sua condição de consumidor livre. Quando essa resolução foi revogada, a analogia teria sido inviabilizada com ela, daí a cobrança retroativa. Inicialmente, é preciso registrar o comportamento e boa-fé da CBA durante o processo. Naquilo em que tinha dúvidas, consultou aquele direito e nesses depositou a confiança de que, seguindo o determinado e autorizado, poderia operar com tranquilidade e segurança. Tenho como verdade que a confiança é um valor sem o qual não se pode almejar estabilidade e continuidade nas relações. Não se pode aspirar a relações pacíficas entre a administração pública e seus administrados sem a proteção deste valor. É a confiança na ação idônea, coerente e não sobressaltada da administração que faz o investidor se comprometer com o projeto de longo prazo, imobilizando seus recursos na espera de um justo retorno. A cobrança que o INS faz retroativamente das ultrapassagens e corridas pela CBA de maio de 2010 a agosto de 2013, três anos após a edição da resolução 399, que revogou o artigo 15 da 281, demonstraria a quebra dessa confiança. Os procedimentos da administração que se mantêm alterados ao longo do tempo geram uma administrada expectativa legítima de sua continuidade para o futuro. Daí, como no caso, ora em análise, não convém em nenhum sentido que a administração, após longa inércia, altere entendimento que até então não se suspeitava equivocado, para fazê-lo valer retroativamente com prejuízo ao administrado em flagrante afronta aos princípios da segurança jurídica e da confiança. Permito-me reforçar com os dizeres do eminente jurista português, José Joaquim Gomes Canotilho, para o qual os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança do cidadão se encontram no mesmo patamar do princípio da legalidade da administração, do princípio da proibição do excesso e do princípio da proteção jurídica e das garantias processuais, e consiste em subprincípios concretizadores do Estado de Direito. Em outra vertente, é meu entendimento que o direito da CBA não decorre da aplicação analógica direta e literal do artigo 15, mas o estabelecido em seu contrato. Conforme consta no segundo termo adjetivo do CUSTE nº 64 de 2002, ficou autorizado a CBA efetuar a contratação do uso do sistema de transmissão em dois pontos de conexão com montantes de uso pré-estabelecidos em cada um. As ultrapassagens de demanda decorrentes de remanejamento de carga entre os dois pontos seriam tratadas como as ultrapassagens de demanda das concessionárias de distribuição, conforme estabelecido na Resolução 281. A adoção do mesmo mecanismo aplicável às concessionárias de distribuição não significa, de forma alguma, que seja fazendo uso da analogia, que é o Instituto de Integração da Legislação utilizada em normas lacunosas. Não se reconhecem lacunas na Resolução 281. Não era seu propósito abranger mais do que abrangeu, apenas não se destinava a tratar de consumidores livres. Daí a adoção do mecanismo foi feita ad hoc, pela SRT, sem pretensões maiores do que resolveu o problema pontual da CBA. Em razão disso, a CBA não se vincula ao destino da Resolução 281, até porque, se este não fosse o caso, o entendimento da SRT deixaria de ter sido ad hoc e passaria a ser, de caráter geral, aplicável a todos os consumidores livres, e inadequada a usurpação hermenêutica e regulamentada da Diretoria Colegiada da ANEL. Nesse sentido, a utilização da norma contida no artigo 15 da Resolução 281, como lastro do juízo de conveniência de oportunidade para autorização ad hoc concedida à CBA, significa simplesmente que o regulador entendeu que, primeiro, já existiriam os instrumentos técnicos e operacionais para se permitir o remanejamento de carga do consumidor CBA na forma pretendida, visto que instituto semelhante era aplicado por distribuidoras. E não havendo razão técnica para a proibição do remanejamento de cargas por parte das distribuidoras, também não haveria para o caso da CBA. Assim, a citada analogia foi moramente hermenêutica, nunca tendo ocorrido a equiparação, em regra geral, de consumidores livres e distribuidoras, no que diz respeito ao instituto de remanejamento de carga entre dois ou mais pontos de conexão. Creio firmemente que a revogação do artigo 15, em juízo de conveniência e oportunidade, foi motivada unicamente pela intenção de melhorar o sinal regulatório para as distribuidoras. De novo, isso não significa que houve alteração da viabilidade técnica operacional para a manutenção do status quo do contrato da CBA, nem que as razões que fundamentaram a decisão do regulador quanto às distribuidoras, se aplicariam diretamente ao caso concreto da CBA. Na verdade, naquele momento, não houve decisão sobre a situação da CBA, inclusive porque toda a decisão da administração precisa ser devidamente motivada. Dessa forma, entendo que assiste razão à recorrente, não sendo cabível a cobrança retroativa pela ultrapassagem realizada pelo ONS de maio de 2010 a agosto de 2013. Quanto à outra questão suscitada pela recorrente aqui nos autos, que diz respeito à cobrança de ultrapassagem já em junho de 2016, esclareço que o pedido não é objeto deste recurso e já é tratado no âmbito de um processo específico, que aí vai ser julgado oportunamente. Na verdade, esse evento diz respeito àquela ocorrência com torres de transmissão na região de Sorocaba e Campinas, e aí tem até o pedido do ONS para operar. Aqui, nesse finalzinho aqui, talvez valha a pena dizer, no meu entendimento, a gente vai incluir um parágrafo, no momento em que se comunica a ela, lá em agosto de 2013, de que ela não pode mais proceder, aí tem uma decisão da ANEL motivada devidamente, e a partir dali, se ela tivesse ultrapassado, seria cabível a cobrança. O que eu não acho que seria possível cobrar retroativo sem um ato, um ato formal e motivado. Então, o que a gente trata aqui não é se ela pode voltar, acredito até que não, mas se era possível cobrar retroativo antes de ter essa comunicação formal. Então, diante do exposto e do que consta o processo 48.500.006.208, de 2013, voto por conhecido o recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo interposto pela Companhia Brasileira de Alumínio em fácil despacho 1056 para, no mérito, dar-lhe provimento para afastar a cobrança de ultrapassagem de demanda ocorrida no ponto Cabreúva 440 no período de abril de 2010, agosto de 2013. É o voto divergente. Bem, então, na vez que apreciamos pela primeira vez a matéria, foi relatado e encaminhado o voto do diretor André. Agora, na sequência, o voto visto do diretor Tiago. Então, abrimos aí a discussão, talvez em primeiro momento para o relator original, se tem alguma observação aí a fazer. Veja, esse é o tipo da discussão que exige interpretação. Tanto posso interpretar para um lado, como posso interpretar para o outro lado. Se a gente se prender ao regulamento, ao que diz a Resolução 281, em seu artigo 15, que foi a nota técnica que a área concebeu, ela pontua muito bem tecnicamente a discussão, enquadrando na resolução. Ou seja, aquilo era uma faculdade das distribuidoras. Ou seja, em momento algum se cogitou consumidor livre. Então, naquela primeira parte da argumentação da empresa, que fala que a resolução não se aplica a consumidor livre. Não se aplica e nunca se aplicou. A resolução é para distribuidor. Aí, por uma questão de analogia, ela usufruiu de um benefício. Não é isso? Ela usufruiu de um benefício. Desde 2003, que foi o ofício que foi analisado, ela usufruiu desse benefício. Agora, a base regulatória que permitia esse benefício caiu em 2010. Aí que vem a questão da interpretação que eu digo. Ninguém informou a empresa. Por isso, Tiago, de certa forma, você explorou bem no seu voto essa questão. E assim, eu até me sensibilizo. Porque se a gente for muito rigoroso, fala que caiu a base regulatória e aqui não é um processo punitivo onde se avalia dolo, culpa, boa intenção ou não. É uma regulamentação e trata-se de recuperar valores previstos na regulamentação. Mas eu acho que tiveram algumas falhas da administração também nesse processo. A gente tem que pontuar isso. Primeiro, o ONS, quando ruiu a base regulatória regulatória dessa situação, deveria imediatamente ter informado ao agente. E não esperado três anos para informar. O agente, de certa forma, não está ali no dia a dia acompanhando a regulação. Ele fez um pedido, obteve uma anuência e ok, estou usufruindo da situação. Quando foi informado que três anos depois que aquela situação não vigoraria mais, ele então se adequou. E a discussão aqui, o que se faz nesses três anos? Eu não tenho... É o que eu digo, tem que ter bom senso aqui. Eu acho que você abordou uma questão privilegiando esse bom senso, que eu acho que é razoável também o encaminhamento que você traz, Thiago. E eu não tenho problema nenhum em acompanhar, reformar a minha posição e acompanhar o voto visto que você acaba de preferir. Eu queria também fazer uma colocação reforçando muito na questão do INS. O INS, em 2010, ele já sabia que ele tinha que verificar essa questão e ele mesmo disse que só em 2012, ao rever, na verdade, esse rever foi muito em função do que a nossa área de fiscalização cobrou do INS dos pontos que ele deveria verificar, tanto de PVI, esses pontos de ultrapassagem, que ele começou a verificar. e aí ele poderia ter muito bem feito apenas o ano anterior, que é, você só vai saber no ano subsequente, e indagado a NEL. Olha, eu não fiz, fiz só esse ano e pronto. Não, ele não fez, ele pegou e mandou tudo uma vez e criou esse, eu acho que essa posição que o Thiago trouxe e que o André está corroborando, eu acho mais plausível. a empresa tem uma outra ultrapassagem que está comigo esse processo, vou trazer na próxima pauta. Essa, ele não tem como argumentar desconhecimento, porque lá em 2013, em toda a argumentação dele, ele disse que, olha, a partir de então não tive, embora que esse fato de ultrapassar de 2016 não tem nada a ver com o evento que ocorreu de queda de touro, porque aquilo ali foi abonado dele. mas eu também concordo com isso, não é bem uma lacuna, na verdade, foi uma autorização de semelhança que foi dada a ele, para ele poder operar dessa forma, eu acho que é uma vantagem que ele obteve durante um período até que teve uma resolução, então, a partir do momento que nós temos uma resolução que impede, nós não podemos mais permitir que isso seja feito. quer me parecer juroso, assim, esse caso me ocorreu agora uma expressão jurídica, é o terceiro de boa fé, eu acho que isso enquadra bem na situação que a gente está apreciando. eu também queria contribuir com o debate, primeiro, o que nós temos aqui é um consumidor com duas opções de alimentação, não é? portanto, ele teria opção de contratos específicos em duas alimentações, evidentemente isso dá, não só do ponto de vista de flexibilidade e confiabilidade, mas também essa confiabilidade ele pagou por ela, porque na hora que ele fez investimento, ele se propôs a ter essa opção. Eu me preocupo, até porque o diretor Tiago explorou muito essa relação de confiança, se eu tivesse que fazer eu não iria por aí, porque na verdade não se trata de confiar com o investidor, se trata de cumprir o regulamento. E aí eu colocaria um desafio aqui para a Águia para saber que tipo de precedente nós estamos abrindo, porque na verdade uma vez que o regulamento existe, todo agente regulado ele tem por dever conhecer o regulamento, quer dizer, o fato do ONS ter aplicado retroativamente, a gente pode até discutir, mas eu não discuto o desconhecimento da nova regulamento pelo agente, é obrigação, quer dizer, então é natural que alguém a ser penalizado por qualquer circunstância, diga, não, mas isso aí eu não tinha conhecimento, sim, é obrigação ter conhecimento, então se tem uma mudança no regulamento, evidentemente, agora, se o nosso regulamento não está muito claro e é possível e dá esse tipo de entendimento, eu acho que caberia agora a SRT com base nessa discordância de opinião, até eu acho que esse o mérito do pedido do voto vista do diretor Tiago é para isso, porque aí ele está discutindo essa essência, que certamente quando André fez a interpretação, é uma interpretação feita com base numa avaliação da área técnica da SRT e a SRT evidentemente fez uma avaliação com uma determinada interpretação, quando foi feita a sustentação oral aqui, eu acho que todos nós ficamos sensibilizados pela forma como foi argumentado na sustentação oral, no momento que realmente ficou claro que foi feita a cobrança a partir daquela data, aí sim, ele gerenciou a demanda no sentido de que não houvesse ultrapassado, isso ficou muito claro, quer dizer, ele tinha condições de gerenciar a demanda e o fato de ter ultrapassado não foi simplesmente no sentido de obter vantagem, não, era porque não existia nada que impedisse, embora o regulamento talvez não estivesse muito claro, se não estivesse muito claro, a gente tem que estar muito claro, tanto eu acho que eu também entendo que o voto visto do diretor tem algo em sejou a gente discutir melhor esse assunto e me preocupo simplesmente é verificar o seguinte, que tipo de melhoria deve ser feita no regulamento para evitar que possivelmente algo parecido com o que está sendo decidido aqui venha a ser usado como um argumento como precedente para eliminar possíveis cobranças e ultrapassagens, mas fica muito claro que a questão da retroatividade deixou a gente muito sensível em relação a desaparição, ter que cobrar daqui para trás uma vez que essa iniciativa não foi tomada no momento oportuno. Depois a SRT pode esclarecer, mas me parece que é um caso único, concreto é único, agora em relação à aplicação do regulamento também não é muito comum a postura da ANEL, esse caso também é bastante peculiar porque normalmente diante de uma situação como essa nós teríamos introduzido esse mecanismo no regulamento do acessante consumidor, quer dizer, você manter essa situação de analogia se essa tese prevalecer durante 10 anos não é muita praxe da ANEL, normalmente a gente discute um processo e determina uma instrução para alterar a resolução específica dele. O que é curioso nesse caso é que é claro que não pode alegar torpesa com esse regulamento, o que ele discute e eu concordo é que não parece tão imediato o fato de uma resolução expressa de distribuição ainda que tenha sido usada como fundamento para me conceder um direito o fato dela cair automaticamente cai o meu direito porque ela foi um fundamento foi o único fundamento aí teria um espaço para dúvida e quando a gente instruiu o processo de alteração na resolução da distribuição a gente de certa maneira não percebeu também que tinha esse consumidor a gente se preocupou a ANEL se preocupou e disse olha isso não tem nada a ver com geração a geração está tratada em outro lugar agora inclusive no voto lá do caso a gente deixou omisso em ficando omisso me parece aqui que de fato existe uma questão de qual é o peso que você vai dar para a analogia feita se ela foi analogia porque existe uma lacuna na norma do consumidor e aí você aplicou e não é muita prática da ANEL analogia com distribuição como regra geral essa foi a entendimento original da SRT e da procuradoria e o que eu trago para os senhores é não a analogia foi só hermenêutica foi de construção de argumento uma vez autorizado foi autorização ad hoc tanto que isso não virou regra é o único caso aconteceu daquela vez é muito peculiar do processo industrial do alumínio quase nenhum consumidor vai ter vantagem em pagar dois pontos de conexão para remanejar carga é que no caso do alumínio se ele perder a alimentação resfria o alumínio e ele joga fora o forno inteiro aí ele resolveu pagar por isso mas eu também não entrei aqui na discussão se ele teve benefício ou não a discussão é ele tinha um contrato um contrato assinado de boa fé esse contrato se baseou numa construção que me pareceu no meu entendimento por bom senso agradeço ao André trazer isso mas numa construção hermenêutica não que ele estaria vinculado ao destino do artigo automaticamente agora no momento em que a ANEL informa para ele ou o INS fala para ele olha meu amigo não pode mais não aí eu acho que ele está informado e essa decisão foi motivada e aí vale o que eu acho que é meio complicado e aí é o bom senso de novo é você falar para ele o seguinte olha eu nunca te falei nada disso se eu tivesse falado você poderia não ter feito mas já que eu não falei e você fez eu vou te cobrar 33 milhões muita coisa três anos é muito tempo precisa dar alguma segurança para quem opera se a gente fizesse uma outra analogia quer dizer nosso entendimento é que interpretações de norma não retroagem aqui a gente está interpretando se a revogação da norma em respeito às distribuidoras alcançava o contrato dele ou não então interpretamos que alcança bem não retroagem interpretações não retroagem porque não era expresso que era consumidor nunca foi expresso que era o caso dele eu também não vou acrescentar muito argumento eu acho que já foi bem explorado mas assim acho que isso que o André resgatou e o próprio Tiago reforçou é claro que a análise que foi feita pela área e a análise original do relator ela é possível ela cabe mas eu acho que essa questão do bom senso eu diria até mais do que o bom senso essa estabilidade essa segurança porque qualquer cobrança retroativa ela tem que ser muito excepcional até mesmo porque qualquer negócio não comporta precificar algo que ele já produziu já comercializou já fez as escolhas então cobrança retroativa é algo que só se tiver muita segurança para fazer que eu entendo que não é o caso podemos até ter dúvida mas assim segurança de que é o mais correto cobrar não eu acho que essa demora entre vamos dizer assim o ato que em tese motivaria a cobrança que é a questão da resolução da distribuidora e a sinalização a cobrança que foi ali que ele foi informado que era essa a interpretação então ele produzir efeito ali para frente eu acho que é normal se ele discorda ele poderia contestar e outra discussão mas produzir o efeito retroativo eu acho que como regulador que quer certamente ajudar num ambiente de negócio seguro num ambiente de negócio estável essa opção de não cobrar o retroativo que traz o voto visto e eu particularmente sou também mais por essa de novo é uma escolha e aí a preocupação do Reive pelo que eu entendi da discussão anterior é caso único você preocupa eu acho que pelo que eu me lembro o único consumidor livre que tem esse duplo acesso à rede é isso a área pode confirmar então sobre o ponto de vista em termos de enfim de criar um precedente e agora está claro eu acho que o sinal está dado e aí realmente agora para frente ou lá de 2013 para frente não há como alegar dúvida ou desconhecimento disso que eu acho até que o outro processo que nós vamos ainda apreciar de alguma maneira também passa por isso mas aqui no encaminhamento também eu sou da linha como sugere aí o voto vista ok então entendi que o doutor André reforma a sua posição para acompanhar o voto visto isso eu reformo também a manifestação e acompanho o voto visto ok então em votação eu voto com o voto visto também voto com o voto visto também acompanho o voto visto e proclamo portanto que a diretor decidiu por conhecer do recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo interposto pela CBA em face do despacho 1056 de 2 de maio de 2016 para no mérito dar-lhe provimento para afastar a cobrança de ultrapassagem de demanda ocorrida no ponto Cabreúva 440 KV no período de abril de 2010 a agosto de 2013 e esse era o último voto o último processo da pauta então portanto declaro encerrada essa terceira reunião pública coordenada da diretoria uma boa tarde a todos que é a